Vamos fazer aqueles dos apanhados parados apanhados, né? Vamos até gravar. Vamos rir, pô. Isto é uma coisa a sério, pô. Outra vez a ver se é. Olá, eu sou o Pere. Olá, eu sou a Sara. E vamos casar. Eu danço e eles também dançam. Chora para mim, liga para mim. Não, não, não. Não, 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 não. Eu quero estar mais próximo do teu olhar E quando acordares, eu quero lá estar E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu Eu quero estar ao teu lado para sempre E isso, e isso toca. Três dimensões. Exato, isso é sempre. Isso tem de ser porque estão... Quatro dimensões. Eu não adoro, cara. Os cabelos são três. Quando tu traz a cadeira, tu vai um bom andando muito mais cheio das coisas a cadeira. Tu faz assim. Não, não, não. Eu quero estar em casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu quero estar em casa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Esagrime. Eu não sei. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.